Bate outra vez com a esperança no meu coração Hoje já vai terminando o verão Volta ao jardim com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar para mim E as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas se exalam O perfume que roubam de ti Ah, e as vi Parabéns meus olhos e meus sonhos E quem sabe sonhar mais meus sonhos Por mim Bate outra vez com a esperança no meu coração Hoje já vai terminando o verão Então Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar para mim E as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas se exalam O perfume que roubam de ti Ai, e as rosas não falam Para ver os meus olhos e os sonhos E quem sabe sonhavas meu sonho Por mim Bartola 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 Abertura